Olha, Kleber França, desde o início desse ano, desde o início de janeiro, o Agroband está dando cobertura a alguns eventos agrícolas aqui na nossa região. Teve o Safratec da cooperativa Cocamar, na unidade aqui de floresta, a gente trouxe algumas reportagens. Tivemos também o Tecnocampo aqui da Campos Verdes e nesta semana a gente esteve produzindo esse programa na Espococari também, né Kleber? Isso Amaro, o Agroband, os principais eventos, porque é o que o produtor quer ver, é o que a gente tem que mostrar para o produtor, as novas tecnologias, novas cultivares, máquinas, equipamentos que realmente fazem a diferença no campo, fazem a diferença no seu dia a dia. E durante três dias, aproximadamente 6 mil pessoas passaram por esse evento técnico realizado em Mandaguari. Foi a Espococari 2024 que reuniu também 65 expositores e dezenas de parcelas demonstrativas com híbridos mais produtivos, variedades de soja, lançamentos e também defensivos agrícolas. Dentre inúmeras outras tecnologias. Olha, a gente tem várias palestras aqui, a gente tem bastante negócios bacanas também, a gente está tentando fazer algumas negociações aí dentro da cocaria aqui. Então você tem um dia realmente para o agricultor, no meu caso agricultor também, então um dia bastante extenso, bastante proveitoso. E o que você mais gostou aqui? Olha, eu gostei bastante aqui da energia solar, que é uma coisa que a gente tem em vista aí o futuro. E bastante insumos aqui, bem interessante o pessoal, bastante palestras bacanas também, a gente pôde aproveitar um pouquinho ali com o pessoal aqui, com os técnicos. O que está na agricultura hoje é um desafio, né? Com o lucro cada vez está menos. Então, quer dizer, você tem que ter agricultura de precisão, né? É com o Cari sempre oferecendo os melhores produtos, as empresas aí presentes, né? E cada dia melhorando mais, né? E é um prazer estar aqui, né? Cada vez que você está é uma inovação, né? A tecnologia é cada vez mais avançada. Sempre, cada vez que você tem, sempre tem uma coisa nova. A gente mexe com a agricultura, com um pouco de gado, né? E sempre estar aqui, tendo os melhores produtos e cada vez aprendendo mais, né? É uma satisfação estar aqui de novo. É a continuidade, né? Do que a gente faz aí, ou vem fazendo ao longo do tempo. E cada dia, ou cada evento, trazendo mais situações para que o produtor possa vir aqui, observar e buscar algo que possa fazer ele produzir mais. Os detalhes, né? Porque hoje, aos detalhes, é que faz a diferença. Então, tanto em tecnologia de cuidado do solo, tecnologia de aplicação, os produtos, né? As máquinas, equipamentos, cada dia mais moderno. Então, é isso que a feira traz. Traz isso, né? Que o produtor possa vir, ele possa estar no dia a dia, possa estar aqui conversando com o seu agrônomo, conversando com o seu veterinário. E, a partir daí, ele poder observar o que ele pode fazer para produzir mais. Porque é isso que importa, né? Produzir mais e ter um resultado financeiro melhor. Ou seja, buscando novas tecnologias, um aumento da produtividade e da rentabilidade. É. Em primeiro lugar, sempre a gente diz, né? A rentabilidade, ela tem que vir de acordo com a produtividade, né? Então, ele tem que produzir para ter uma rentabilidade melhor. E, às vezes, nem sempre isso é o contrário. Pode ser o que aconteça, né? Porque, às vezes, o cara gasta muito para produzir e a rentabilidade fica menor. Mas, aqui, nós buscamos equalizar isso, né? Então, tem o próprio balcão de negócio que a gente faz aqui, onde o produtor pode vir, olhar, verificar o custo que ele possa estar adequado para a sua próxima safra e realizar isso. Além disso, toda a tecnologia que você viu aí pelo dia de hoje. Então, em todas as áreas, né? Nós trazemos aqui muita coisa interessante que a gente pode colocar lá na propriedade e poder fazer produzir mais. Porque o que eu falo é que uma feira como essa, quando tem a parte tecnológica junto, tem a parte de pesquisa junto, o produtor pode ver em loco aquilo que ele faz lá. Todas as variedades juntas, no mesmo lugar, com data de plantio, às vezes, um pouco diferente, uma semana para outra, né? O número de plantas por metro linear. Então, tudo isso aí pode alterar e pode melhorar a produtividade. Então, aqui é o lugar para isso. A segurança do homem do campo também foi destaque aqui na Expo Cocari. Sempre levando solução para o produtor, para os nossos cooperados, né? Para toda a sociedade da qual nós estamos inseridos. Nós fundamos, então, lançamos agora em 2023 a corretora de seguros da Cocari. E a mais vasta é produtos aqui, gama de produtos, para estar levando segurança para o produtor. Nós sabemos que a agricultura é uma cultura de risco, é uma atividade de risco. Então, nós temos que fazer com que ele tenha todos os fatores climáticos, todas as intempéries do dia a dia dele, mas que caso tenha alguma frustração, que possa ter o conforto de uma corretora trazendo as principais seguradoras aí para estar fazendo o seguro dele, produtos de primeira linha, diferenciados, um produto customizado para a realidade dele, para que ele possa, tendo algum problema, que venha a ser acobertado por um seguro, por um sinistro que ele venha a receber. E na próxima atividade dele, ele vá para uma cultura, para uma nova ciclo de produtividade, sem estar carregando débitos e dívidas do passado. Então, a Cocari coloca, a partir de metade de 2023 em diante, aí, mais uma comodidade, mais um conforto, mais um valor para os nossos cooperados da região. A gente está prestes aí a iniciar o plantio, quer dizer, já está sendo realizado em algumas regiões o plantio da safra de inverno, considerado aí um dos maiores riscos. Vocês também estão fazendo cotações, contratando seguros nesse segmento? Estamos abertos, estamos contratando, fazendo cotações, estamos abertos a atender os nossos cooperados da melhor forma possível. E, nesse pouco tempo que vocês estão atuando aí, como é que o senhor vê essa questão do seguro hoje? Os produtores têm buscado muito? Qual que é a importância disso? Sim, eles vêem a obrigatoriedade do seguro e a importância dos seguros. Estão todos conscientizados, procuram no nós todos os dias para cotarmos. Estamos com grandes negócios fechados. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto